No dia 26 de maio aconteceu o primeiro Curitiba Skate Jam, campeonato profissional de skate na modalidade mini-rein. O evento teve como cenário principal uma pista inédita de 12 por 14 metros. E como é que foi a escolha dos skatistas para virem? Aqui foi assim, abrir as inscrições, certo? Para 40 convidados. Daí teve uma lista de espera, foi faltando, foi se encaixando pessoas de espera. Tem 10 amadores que entraram no meio dos profissionais para fazer um volume. Mas foi mais para convidados. É um evento profissional, uma premiação boa e um nível alto, entendeu? O evento reuniu grandes nomes do skate brasileiro, como o bicampeão mundial em street, Carlos Pioli Andrade, o especialista em mini-rein, Alan Mesquita e Rodio Jr., o Ferrugem. 12 vezes campeão brasileiro, bicampeão mundial e campeão do X Games. O campeonato aconteceu no Velódromo de Curitiba, no Jardim Botânico. E quem quis assistir o evento tinha que doar um moletom para garantir o seu ingresso. O que você está achando do evento? Esse evento está sendo bem legal, é um formato de pista diferente no Brasil. E Curitiba, que é a meca do skate nacional, estava desde 2003 sem ter uma competição profissional. Então esse evento está sendo bem legal, até para motivar mais a galera, os investidores e os skatistas, não só de Curitiba, mas do Brasil todo. O vencedor do campeonato foi Carlos Pioli de Andrade, seguido por Alan Mesquita em segundo lugar, e Gonzalo Rodrigues, argentino que fechou o pódio na terceira colocação.